Música Alô galerinha do Projeto Mundo Novo Paraíso, eu sou a professora Mara. Hoje eu estou aqui para falar sobre a minha atividade dessa semana. E a atividade minha dessa semana vai falar sobre festa junina. Então eu vou explicar primeiramente sobre festa junina para vocês. Festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece no mês de junho. E foi trazida para o nosso país pelos portugueses durante a colonização. E eu vou enviar para vocês essa semana uma atividade de festa junina. Que é uma musiquinha que eu acho que todos conhecem. Vamos cantar junto? A música é O Balão Vai Subindo. O balão vai subindo, vai cair na garoa. O céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, São João, acende a fogueira do meu coração. Então, o que vocês vão fazer nessa atividade? Aonde estiver faltando alguma palavrinha da música, vocês vão completar. Faça bem bonitinho, pinta. Não esqueça de colocar o nome. E assim que estiver pronto, manda para a gente. Um grande abraço. Beijos da professora Mara. Tchau!